Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Amados irmãos e irmãs, estamos em mais um encontro dessa série acerca das virtudes de Nossa Senhora. É o mês de Maio, é o mês da linda Mãezinha, esse mês Mariano, esse mês em que nós queremos nos aproximar mais de Maria. Como o Irmão Luiz Maria falou, o Irmão Manuel Maria confirmou, é o mês de suplicarmos graças, é o mês de derramamento das graças por excelência, porque todas as graças nos vêm por meio de Maria. E hoje nós vamos rezar um pouco e ouvir um pouco sobre a virtude da fé, esta fé viva testemunhada por Nossa Senhora. Nós podemos ouvir Santa Isabel, quando ela já proclama a respeito de Nossa Senhora, quando dá visita que Nossa Senhora lhe faz. Santa Isabel vai dizer, a Virgem Maria, tu és feliz, porque você acreditou. Porque você acreditou na promessa do Senhor. Nós ainda pouco celebrávamos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali no Tríduo Pascal, e nós vimos naquele momento decisivo, aquele momento em que os apóstolos fogem, os discípulos abandonam Nosso Senhor, alguns traem, negam Jesus, Nossa Senhora permanece. Quando todos ficam cabisbaixos, desapontados, já sem esperança, Nossa Senhora permanece firme, ela crê na palavra do Seu Filho, ela tem a certeza que Ele ressuscitará. E a definição que Hebreus vai nos trazer, a Carta aos Hebreus, a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Nossa Senhora não via, mas ela tinha a certeza que a promessa se cumpriria, que o Seu Filho ressuscitaria. Era certo no coração de Nossa Senhora, porque ela é cheia da fé, ela acredita na palavra do Senhor. E Hebreus também ainda vai dizer, sem a fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, como está a sua fé? Você é aquela alma devota de Nossa Senhora, mas que não tem coragem de se lançar na Divina Aventura. Sabe, a gente costuma dizer aqui com os jovens, coloca o pé, depois Deus vai colocar o chão. Com Deus, na Divina Aventura que a gente vive, é assim. Ou você só coloca o pé depois que o chãozinho está lá, bem aveludado no seu lugar. Com Deus as coisas não funcionam assim, porque é preciso confiar, é preciso que tenhamos fé. Quantas vezes no Evangelho a gente vai ouvir isso de Nosso Senhor? A gente vai ouvir Nosso Senhor nos convidando à fé? Ele vai sair de Nazaré por quê? Porque aquele povo não tinha fé. E a palavra vai dizer, então foi impossível fazer milagres naquele lugar, porque o povo não tem fé. A palavra vai nos dizer, Quando aquela mulher, a hemorroísa, toca no manto de Jesus, a fé daquela mulher chama a atenção do Senhor. É a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Nós nos aproximamos, então, da Santíssima Virgem Maria, nesse mês de maio, com o coração sedento, com o coração clamando, por esta virtude, a virtude da fé, o dom da fé. Quantas passagens da Sagrada Escritura Nosso Senhor vai exortar a essa necessidade da fé, para que os milagres aconteçam, para que as curas sejam operadas, para que se obtenha a salvação. Eu trago aqui um episódio, quando os discípulos questionaram Nosso Senhor, está lá em Mateus 17, 19. Senhor, por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus responde àqueles homens, por causa da vossa falta de fé. Em verdade, eu vos digo, se tiver desfé, como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, gente, mínima, assim, ela é pequeniníssima. Se tiver desfé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. Se tiver desfé, como um grão de mostarda, ainda que a sua fé seja pequena, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nós fazemos essa oração. Mas se tivermos fé, ainda que ela seja pequenina, como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá, e nada vos será impossível. O Senhor nos exorta, o Senhor nos chama a ter fé. E aí você pode dizer, irmã, eu tenho fé, eu resolvi confiar em Deus, de repente, aconteceu essa desgraça na minha vida, essa pessoa por quem eu rezava, de repente, um enfermo, e eu tive fé e a pessoa faleceu, eu tive fé e eu perdi o emprego, eu tive fé. Não confundamos as coisas. Nós temos fé, um Deus que opera maravilhas, um Deus que realiza o impossível, e a nossa fé é nele. Que tudo converge para o bem dos que amam a Deus. Meu coração ama a Deus. Eu tenho fé, eu sei que Ele cuida de mim, eu confio nele. Eu confio nele, isso não quer dizer que eu dito o que Ele tem que fazer na minha vida, mas a fé que faz com que eu me abandone em Suas mãos. E a minha oração, ela é cheia de fé. E como é a minha oração? Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra diz que o Senhor cuida de nós, se Ele cuida dos pássaros do céu, se Ele cuida dos lírios do campo, Ele alimenta as aves, Ele reveste os lírios do campo, como Ele não cuidará de nós, Ele sabe até um fio que cai de nossa cabeça, a confiança nesse Deus, a fé que ilumina o nosso caminho. A Madriqueline tem uma música belíssima gravada, a viver de fé. Eu quero viver de fé. Para muito além dos sentimentos, para muito além do que eu estou sentindo, para muito além das minhas vontades, eu quero viver de fé. Essa fé nesse Deus do impossível. Eu sei que o céu se move, e Ele se move ao meu favor, porque o meu coração ama a Deus, porque eu busco a glória de Deus. E o céu, Ele se move para realizar a vontade de Deus. E se eu, com a minha vida, desejo realizar a vontade de Deus, eu faço parte desse movimento. Meu irmão, minha irmã, aproximamos-nos mais ainda da Santíssima Virgem Maria e peçamos o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta. Aumenta a minha fé. Neste mundo que vem como um vendaval para apagar a chama da fé em nossos corações, não permita que a chama da fé, acesa em minha alma, seja apagada, mas que ela seja ainda mais atiçada, que ela incendeia ainda mais a chama da fé para que eu possa comunicar essa fé a outros corações. Bem-aventurada aquela que acreditou, feliz aquela que acreditou, porque serão cumpridas tudo aquilo que da parte do Senhor foi dito. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra possa vir abençoar o seu dia, que essa palavra possa ser dita também sobre você, sobre nós. Felizes somos nós, por quê? Porque acreditamos na palavra do Senhor. Eu deixo como propósito a meditação hoje, de Hebreus 11, e ali você vai poder ver a narrativa da fé dos nossos patriarcas, a fé desses homens, que foram até as últimas consequências em nome da fé, viveram de fé, e que o exemplo e o testemunho deles possa inflamar o seu coração, a viver de fé. Hebreus 11, deixo aí para a sua reflexão, para a sua meditação, amparados por Nossa Senhora, que nós alcancemos e recebamos do bom Deus esse dom da fé. Vamos rezar essa salve, rainha, pedindo por intercessão de Maria esse grande dom, do qual nós estamos tão necessitados. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança, nosso salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E olha só o que eu tenho nas minhas mãos, o mais novo trabalho da irmã Kelly Patrícia, o CD Minha Mãe, Minha Rainha. Um belíssimo trabalho, são apenas canções marianas, nós temos 13 faixas nesse CD, canções que ajudam a rezar, canções que nos levam ainda mais para perto de Nossa Senhora. Você pode estar presenteando aí as mamães, nesse Dia das Mães que se aproximam, tenho certeza o quanto elas vão lhe agradecer ao serem presenteadas com esse novo trabalho da irmã Kelly Patrícia, que está maravilhoso, está fantástico, com essas canções que embalam, que nos convidam a oração. Esse trabalho que será lançado no Misericórdia Brasil, esse evento de cura e libertação que o Instituto Ressage realiza, está na sua décima edição, e você vem participar com a gente, vamos encher o CFO aqui em Fortaleza, vamos lotar, não é, esse lugar para juntos clamarmos a misericórdia do Senhor, com a presença do Padre Duarte Lárez Ocista, do Ironis Pudaro, missionário, do Padre Anderson Andrade, e do nosso Tony Alisson também, que vem para cantar conosco, para louvar o Senhor conosco, e claro, a nossa irmã Kelly Patrícia, cantando as misericórdias do Senhor. Deus abençoe você, e até o próximo encontro, se Deus quiser.